Fala galerinha do YouTube, Lady Sparda trazendo pra vocês agora um mod com a companhia do alienígena aqui, e aí? Oi! Fala, cabeceiro. Tudo bem? Trazendo... Nossa! É, Vala! Galerinha, o mod de hoje é um mod bem legal, eu gostei. O nome do mod é Monstros e Mitos. Ele acrescenta, óbvio, como o nome já fala, alguns monstrinhos, algumas armas, algumas comidas. O mod vai ficar no nosso site, a .minecraft, juntamente com o Ney já instalado. Aqui, ó, galera, vou mostrar pra vocês alguns itens que acrescenta. E vou começar pelo mod mais legal de todas, que é o The Droid, que é esse daqui, ó. E aquela ovelhinha acolá é do mod também, que ela briga com esses The Droid. Isso, essa ovelhinha é essa daqui. Elas atacam esses monstros de madeira. Nossa, mas ele é muito forte pra ela. Vamos tentar matar ele no Survival. E esse monte de madeira, ó, olha o que ele solta quando ele tá sendo espancado. Sim, ele solta esses bichinhos feios aqui. Como se fosse os filhotinhos dele. Os filhotinhos que vão ajudar. E quando ele morre também, ó. Ele droppa coisinha aqui, ó, esse item aqui, ó. Esse item aqui vai servir pra fazer item, esse item aqui, ó. E aí, ah, é, ele joga, ele saca um flechado, só que é flechado dele, então... É, esse item aqui, galerinha. Ele droppa muita madeira, ó. Bastante madeira. Agora ele não é fácil de matar, não. Vamos tentar matar um? Um Survival? Sim, é. Você equipa aí, né, mulher? Tu tá com... Tipo de golpô aí? Será que essa armadura aqui... Acrescenta também essa armadura, gente, que é feita com itens que é dropa dos próprios bichos. Só que essa armadura não tá completa, né? Não, no caso só tem a máscara, o pessoal disse que não tem função ainda, né? Então, eu acho que não vai proteger muita coisa. Deixa eu pegar uma botinha aqui. Será que eu fiquei fortinha? Ah, fica assim, ó. É uma meia de bom, assim, ó. E é? Não, mas até que ficou fortinha, ó. Só ficou duas... Duas camisinhas, assim. O meu ficou só uma. Só uma? Então, eu vou tirar essa máscara e vou botar isso aqui. Ah! Aí, foi legal. Ficou da hora? E deixa eu pegar uma espada aqui. Eu vou com a de diamante. Tem essa espadinha aqui, que é do próprio mod. Ela te impulsiona pra frente, ó. E o que eu descobri, que eu vou tentar mostrar agora, galera. Mostra aí. E... Eu vou tentar mostrar, hein. Uma pessoa normal, ela não conseguiria pular daqui e até esse lado aí, né? Não. Bora lá ver se eu consigo. Uh! Ei! Foi até mais do que precisava. Ele puxa, solta e pula ao mesmo tempo, ó. Nossa, eu fui longe, mano. Só que... Tem que ser bem na hora. Você fica se solta, ó. É. Não faz espaço. Olha. Olha que pulão. Você conseguiu, não foi agora? Aham. Isso é bom pra fugir de mob, né? Né? Ou... Ou... Tipo, pular a ravina, a cor do chique. É, boa. Ó. Opa, errei. Opa, até eu errei agora. Agora você tem. É difícil, galera. É difícil, é difícil. Você tem que pular espaço e... Eu sei que você solta, lança. Aí você já tem... Imediatamente. E aí, vamos... O D-Droid, D-Android, sei lá. Eu vou lutar com essa espada aqui. Eita, porra! Ele joga pra cima. Não, Lady. Oh, my God. Ele só quer ir atrás de você. Oi. Maldito, volte. Nossa. E ele vai destruindo por onde ele passa, ó. Ah, é outra observação. É, que a gente esqueceu. Vou mostrar ali no meio do mato. Vem cá. Na floresta. Caraca, não é bem que eu fugi. Nossa, eu tô com fome. Vem cá. Vem das aves. Calma aí, deixa eu matar esse bichinho aqui. Eles dropam também o item que é pra fazer outro item que é o Buberang, eu acho. E a própria máscara, né? Sim, dropa deles. Só tão no criativo aí, meu. Porque se não for no criativo, vai bagunçar tudo. Ih, né? Ou seja, Glória. Por que você fez esse bicho? Vai só com a armadura de diamante. Olha o tanto que ele é forte, né? Não, não é isso. É o Drodroidzãozãozãozão. Cadê ele? Ah, eu acabei gastando ele. Como eu não tava no criativo. Agora. Ó, só que você não botou ele perto de coisas, né, meu? Tem que botar ele perto das aves aqui, ó. Aqui, ó, galera. À medida que ele vai tocando nas coisas, ele vai transformando em... Gravel. Só gravel? É, ele transforma tudo em gravel. Se a gente tivesse aqui no... No survival aqui, ó. Ele tá seguindo nós e destruindo toda a floresta, né, meu? Nossa, então deve ser bem chato ter um dele perto de casa. Ó a bagunça que vai ficar. É? É, Feio. Tudo que for madeira e folhas, ele transforma em... Gravel. Não é só as folhas, não. É madeira também. É, Feio. Que eu vi ali que ele transformou um pedaço de madeira ali, ó. Nossa, é a mesma árvore que não ficou. É uma árvore do mal, viu? E feia. Né? Pronto, galerinha. Além desse daqui, tem também... Esses aqui, eles são uma espécie de soldadinho que eles batalham com os monstros. Eles não são muito fortes. Mas... Estão aí pra tentar... Ó, mas eles conseguem derrotar os pequenininhos, ó. Sim. Esse daqui é um bicho chato, meio chato, meio chato, bem forte. Ele fica explodindo as coisas. Olha, ele luta contra o bichozão, ó. Ele luta contra o de madeira? Aham. Olha, galera. Mas ele fica explodindo tudo. Deixa o cenário todo feio. Eu não gostei dele. Eu acho que ele tem um pé de bomba. Né? Ó, se enterrou. Muito bem. Ó, parabéns, se enterrando. Bicho burro. Ele é muito inteligente. Daqui a pouco ele chega na Bad Rock só assim, meu. Mas tinha mais... Ah, esse daqui... Esse é o do deserto. Ele nada na areia, galera. Bora procurar o deserto, tá não? É, uma boa. Deixa eu ver aqui. Ah, achei, 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 achei ali, ó. Aqui, ó. Achei, achei. Ah, mesmo, aqui. Ô, Lady, aquele bicho vai encontrar a Bad Rock, viu? Deixa ele fazendo um buraco lá. Porque ele tem de força, ele tem de burro. Olha, já temos aqui, ó. Espalhando naturalmente, galerinha, olha. Quando você for tentar atacar ele, ó, o que ele vai fazer? Ele vai nadar na areia. Isso, ele se afunda e já vai sair em cima da sua cabeça, ó. E é chato de acertar ele assim. E ele é muito forte, viu? Não se iluda não, viu? Porque ele é muito forte. Se eu tivesse no Criativo, eu já tava morto aqui. Vai dar a hora, eu gostei, viu? Olha os outros ali, ó. É? Eles estão os embandos, ó. Olha o tanto! Caramba! Caraca, olha o tanto desses bichos aqui. Aonde você tá? Aqui, ó. Ah, pra cá tem mais, ó. Acho que tá bem amostrado aqui. Tem, aqui tem um... Caramba! Olha o tanto mesmo. Bom, em resumo, o deserto não é mais um lugar seguro com esse mod, não, viu, gente? Não, mas aqui o Minimab, eles não são ofensivos, não. Não são? Hum, deixa eu testar. Bom, peraí, deixa eu tirar o do Criativo. E vou chegar perto. Oh, 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 oh. Fucking God, é não. Tô brincando. Oh my God! Ai, que bonitinha, Lani. Ah, ele tira pouco, Lani, ele tira pouco. Tira pouco, é? Tira pouco. E você vem correndo pra mim, é? Olha que da hora, gente. Nada na mãe. Ah, mas é chato pra caramba de acertar esse bicho, né? Deixa eu ver se eu consigo acertar nele. Cadê ele? Nossa, que pulão que ele dá. Ah, não vai matar fácil, Lani, mas também ele vende muito, né, meu? Né? E ele dropa item também, ó, pra fazer, ó. Sem disqueles. É. Descama de areia. Fora esse, tem essas fadinhas. Essas fadinhas, elas te ajudam. De novo, eu joguei centavo criativo. Da hora. Deixa eu achar aqui. Essas fadinhas também, eu luto contra aquele bichinho de madeira. Vou botar de noite, é pra ver. De barra, timing, sete, dezenove, milha. Opa, já é. Olha, como elas brilham. Elas brilham à noite. E elas lutam também com isso de madeira. Só que elas são bem fraquinhas, né? Sim. E é delas também que dropa esse item aqui. Eita, prela. Ela tá atrás de mim ali. Ai, meu Deus. Gostei. Que bonitinho. Botar isso aqui pra ajudar. Vai. Ah, as ovelhinhas também. Ixi. Ajuda. Vamos ver se elas conseguem. Ah, ele tá atrás de mim, esse bicho feio. Ah, agora tá atrás dos filhotinhos de madeira. Ah, eu esqueci algum bicho. Ah, esqueci. Esses dois aqui, galerinha. É uma ursa celestial e, digamos que, uma ursinha do mal. Os dois só vão aparecer à noite. Esse daqui é o do mal. Se você enxergar perto dele... Ele te deixa cego, praticamente. Ele te deixa cego. Você não vai enxergar. Aqui, ó. É só enxergar dois palmos nessa frente. Enquanto que esse daqui, que é o do bem, é o celestial, ele vai te dar night vision. Você vai conseguir enxergar à noite. E eles se batalham entre si. O celestial... Ai, meu Deus. Eu não tô enxergando nada ali. Caraca. Enquanto um te deixa cego, o outro te ajuda. Nossa, eu adorei esse mod, sabia? É. Legal, os modzinhos que tem. Muito da hora mesmo. Muito bem feito. Olha. Olha. E alguns outros edifícios que tem no mod, ainda não tem função, né? São dois, no caso, que a gente percebeu, que é a arpa. Quem é? O do mal ou o do bem? O do mal. Nossa, olha isso. Calma, você vai batalhar de novo. Esse do mal parece ser bem forte, né, meu? Sim, sim. E eles dropam esse item aqui, ó. Serve pra fazer as coisas. Então, o arco, a gente não mostrou, né? E o bumerang. Esse bumerangue aqui, que a princípio era pra ser um bumerangue, não é. É pra ele voltar, ó. Mas ele não volta, mas ele arremessa. Eu não sei mais qual é o do mal. Ah, esse aqui é o do bem. O do mal é esse? O do mal. Qual é o do mal? Esse de cá. O que tá atrás de mim? É, o que morreu. Sei lá qual é. Agora vai jogar em tudo. Acho que não. É esse aqui que é o do mal, ó. Ah, agora terminou errado. Sei lá. Ah, capeta. Ah, mas ele é muito lerdo pra chegar perto de nós. E esse arco aqui, galera, a diferença de... Nossa, ele morreu e continua me dando cegueira. É a precisão, ó. Que ele não vira na hora que você vai... Olha o... Ah, Lorde. Você tá no criativo, né? Tô. Ele é muito mais... Olha o que dropou do... Não dá pra vergonha, não. Explode? Ainda me bugou, viu? O quê? É esse negócio que dropou do bicho. Bugou por quê? Que eu fiquei travada. Fiquei não, eu tô travada. Travada como? Isso aí. É porque fica bloco invisível antes que a presa. Eu gostei do arco. A precisão é muito boa. Ele vai retinho até? Não, porque eu não acertei lá. Ó, você já viu que no desenhozinho lá embaixo também... Ele fica, tipo... Se movimentando, quando você puxa a flecha, a audaz lá embaixo. Ah, é, ó. Puxa, galera. Da hora. Ó, eu acho que é isso. Acho que eu mostrei tudo. Não sei se eu esqueci de algum. Tem dois azuis aqui. É, são os dois soldadinhos que te ajudam esses daqui. Ô, Leide, olha a demora pra flecha chegar quando tu joga a flecha pra cima. Pode ser, ah. Que foi isso, Jesus? Aquelas bolas que ficou do bicho feio. Que fica explodindo. Olha a demora, olha aí, ó. Bum, joguei, ó. A flecha vai lá no infinito e volta. Nossa, não voltou ainda? É. Da hora. Então é isso aí, galera. O mod é muito bom. Espero que vocês se divirtam. Ah, nem só vou atirar nele, não. Obrigada, Lorde, por participar. O Lorde tá brincando de jogar a flecha pra cima. De nada. Valeu. Até a próxima e fui. Hey, I heard you were a wild one If I...